Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia e este é mais um vídeo aqui na Minha Rocinha Querida. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque, gente, nós chegamos nos 4 mil inscritos. Eu tô assim, gente, é comigo mesmo que isso tá acontecendo, eu tô muito, muito feliz. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveram, que está aí comigo assistindo sempre os meus vídeos. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estou muito feliz, sou muito grata a Deus, tá? Muito obrigada mesmo. Então, vambora, chega de conversa e vambora pro vídeo, né, gente? O vídeo de hoje, gente, será um... vou fazer um tour aqui pela minha cozinha simples aqui da Rosa. E também eu vou estar fazendo a limpeza dos meus armários, gente, meus armários aqui, onde eu guardo a compra do mês. Como tá chegando o dia de fazer a compra do mês e meus armários tá muito, muito sujo, porque vai empoeirando, vai sujando, né? E aí eu tenho que limpar antes que a compra chega, porque se eu esperar a compra, eu chegar com as compras e depois arrumar, vai dar um trabalho. Então, é mais fácil eu limpar, deixar bonitinho, pra quando a compra chegar, eu só guardar direitinho, né? Desenfeitar com álcool e tudo e depois guardar. Então, vou mostrar pra vocês aqui primeiro como que é a minha cozinha simples e depois a gente vai arrumar esses armários aí, tá bom? Então, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que é a minha cozinha aqui simples da Rosa. A minha cozinha é assim, aqui tem uma porta aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui tem um degrauzinho onde a gente sobe. Aí aqui, já com essa visão, a gente vê os armários, né? Esses armários aqui eu tenho eles desde quando eu casei, logo quando eu casei eu comprei eles. Aí tem a geladeira, meu liquidificador. Olha os potinhos, esses potinhos aqui são os mais bonitinhos que eu acho, de vaquinha. Meu liquidificador tá aqui, o outro potinho, açúcar fica aqui, gente. Não coloquei ali porque senão vai ficar muito pesado, no armário tem medo, sabe? Aí aqui, ó, virando assim, Sofia tá ali. Aqui tem meus ovos caipira, tem uma plantinha ali. Aqui eu guardo algumas coisinhas nesse armarinho aqui, ó, minha batedeira. Põe algumas coisas, fermento, esses trem ali. Algumas bacias. Aqui tem meus armários onde eu guardo minhas compras. Aí depois que eu for tá arrumando eu mostro pra vocês. Aqui fica os copos, ó, tá vendo, ó, os copos, fica bagunça também dentro. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas aqui no copo, ó, o Mário mexe e deixa bagunçado, né? Aí, ó, tem uns negocinhos, fica os trem guardado aí. Olha lá. É assim mesmo, né? Aí aqui fica umas vasilhas. Tá vendo, ó, vasilhinhas. Aqui fica pimenta, tem alguns copos também. As baguncinhas básicas. Aqui fica biscoito, pão, algumas coisinhas. Tá vendo? Tem até que comprar pra tá tomando café, porque hoje eu não vou fazer mistura aqui. É merenda pra tarde, né, tomar café. Aqui fica onde que eu vou arrumar pra guarda-feira, pra você não arrumar. Minha geladeirinha aí, ó. Aí aqui, gente, é meu cantinho do café, bem simples. Onde eu coloco meus potes. Esses potes aqui, inclusive, essas tampas aqui, gente, foi eu que decorei, tá? Eu decorei elas com pano, né? Foi até umas blusas velhas que eu usei, que as blusas já estavam rasgadas. Peguei o pano e cortei. Essa daqui eu preciso fazer de novo, porque a cola eu passei coicos em cima. E aí, gente, quando eu fui fazer esse, eu passei a cola só ao redor. Nem precisava ter feito aquilo. Aí esse aqui eu vou trocar. Esse aqui também foi de uma blusa que eu fiz, olha. Que legal. Aí tem um que eu guardo bala das meninas. Precisa não encher, né, gente? Mas como eu disse, minha compra acabou. Aqui é um pedacinho de dor de leite. Aqui fica minha garrafa de café com os copos. Bonitinho. Minha bandejinha que eu tenho desde quando eu casei. Esse armário aqui, gente, também eu guardo feira. Eu guardo um caso de coisa, mas ele tá bem sujo. Nós vamos limpar ele. Aí aqui, gente, ó, tem a minha janelinha aqui de roça. Que eu amo essa janelinha aqui, ó. Aqui é onde eu coloco algumas panelareadas, algumas coisinhas pra descongelar a carne, essas coisas. Onde eu tenho essa vista aqui, ó. Né? Com as galinhas. Eu só chegar as galinhas, corto pra cá, querendo alguma coisa de comer. Aí virando assim, gente, ó, tem essa negocinha aqui onde eu guardo uns copinhos das meninas, né? Esse aqui elas ganham de aniversário, de aniversário de uma outra coleguinha. Aqui tem uns copinhos delas, colorido. Eu gosto de deixar. E tem um azul também que tá ali no filtro, ó. Ele fica aqui. Aí, gente, tá assim minha cozinha. Essas manchas brancas aqui, é gesso que o meu esposo passou aqui pra tampar os buracos. A gente vai, em breve, a gente vai pintar pra deixar bem bonitinha aqui essa cozinha. Aí aqui, ó, em pra cá tem minhas colheres, né? Olha aí. E aqui tem essa prateleira aqui, ó. Onde eu coloco meus copos de fazer café, tem sal e tempero ali em cima. Aí aqui eu guardo essas baguncinhas, ó. Tem uns ganchinhos que eu gosto de pendurar minhas traquinagens aí. Minhas tampas de panela, quadro, panela. Aqui descendo tem um escorredor, ó. Tem um escorredor aqui. E ali, gente, ó, tem meu negocinho onde eu coloco colheres. Aí tá aqui um restinho de café free que a gente deixa pra gente tá tomando, né? Eu gosto de café misturado. Não tomo café que queim muito quente, gente. Aí meu filtro de barro tá aqui, ó. Bem simples. Tô com meu paninho, pus meu paninho simples aqui. Foi com minha mãe que me deu. Acho um charme aqui em cima do filtro. Aí é aqui, ó. Meu filtro. Aqui esse óleo não fica aqui. Mas é porque eu tô fazendo almoço aqui. Minha banha acabou. Aí eu tô fazendo almoço aqui hoje nesse fogão. Porque hoje não vai ter carne. Mas eu vou fazer uma comidinha bem simples, rapidinho. E aqui eu já coloquei meu arroz pré-conzido aqui. Aí, mas é bem simples hoje. Aqui já é meu fogãozinho. Aquela parede tá toda suja mesmo. É, que às vezes espirra muita gordura, sabe? É, às vezes não é fritando alguma coisa. Meu fogãozinho que eu tenho aí, ó. Desde quando eu casei. Antes de eu casar, nós já compramos ele. Aí aqui, virando aqui, tem aquela porta onde que eu vim pra mostrar pra vocês. E aqui tem a porta que vai passá-la. As meninas tá ali, ó. Aí aqui tem a porta que vai passá-la. Tá vendo? E essa daqui é a minha cozinha simples. Estou mostrando ela agora, assim, pra vocês. Em breve a gente vai tá pintando. E eu vou fazer outro tour aqui pra vocês verem como que a casa ficou. Pra quem me segue aí, pra quem me segue no Instagram, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que tem pouco tempo que eu coloquei esse forro lindo e maravilhoso aqui na minha cozinha. né, que ficou uma bênção. Ficou lindo mesmo. Então, aqui só tá faltando mesmo a pintura. E trocar algumas coisinhas aqui em casa que eu pretendo trocar e pintar, né. Igual esses negocinhos aqui eu pretendo pintar também, ó. Pra ficar bem bonitinho. Tá vendo aí? Essa é a minha cozinha simples aqui da Roça. Bem simples mesmo. Mas que eu amo com todo o coração. Foi Deus que me deu. Então, gente, agora vamos arrumar esses armários. Porque tá bem sujo. Precisando aí de uma bela, de uma limpeza, né. Então, agora eu vou preparar aqui uma água aqui num balde com água sanitária. E vou já começar a limpar. Reparei aqui a misturinha. Aqui eu coloquei água. Água sanitária, né. Aqui boa, que muitos chamam. E coloquei um pouquinho de sabão líquido, tá, gente. Agora se preparem para ver a bagunça. Ai, gente. Esse armário tá bem bagunçado. Olha aqui. A gente vai pegando colher e vai deixando aqui aberto, ó. Aqui é meu porta-colheres. Onde eu guardo aqui, ó. Aqui vou deixar algumas aqui que eu não uso. Aí aqui, ó. Minhas colherzinhas, minhas coisinhas. Tá vendo? Aí aqui fica os pratos que eu tenho. Tá um pouco bagunçado aí, mas tá bom. Aí aqui tem os restos de alimentos, né. Que sobraram do mês. Porque esse mês, o que tiver, eu não vou comprar, né. Aí tem esses restinhos aqui. Vou tirar tudo aqui. Peguei uma buchinha nova aqui. E agora já vou começar a tirar as coisas aqui. Pra eu poder limpar, né, gente. Esses restinhos de mantimento aqui que sobrou. Essas coisinhas aqui de fazer bolo, fazer biscoito. Eu vou tentar colocar num pote. Ou então dentro de uma bacia, né. Pra não ocupar tanto espaço esses restinhos aqui. Restinho de trigo, tá vendo? Esse mês sobrou bastante fubá, olha. Sobrou um trigo e uma sécula de fazer biscoito. Tchau. 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 Vai dar tudo certinho. Aí aqui, gente, aqui onde eu coloco as minhas colheres, eu já lavei. Tá tudo limpinho. Olha aí. Tá tudo limpinho, né, Sofia? Aí agora eu vou arrumar minhas colheres aqui e arrumar minhas coisas. Pera aí, Sofia, você tá na frente da câmera lá. Aí agora eu vou arrumar aqui tudo bonitinho. Coloquei elas aqui no copo de alumínio, ó. Agora eu vou arrumar aqui. Arrumei aqui, gente. Minhas colheres são essas aqui, olha. Futuramente eu vou comprar um jogo de colheres, né? Tô precisando renovar aqui. Alguns eram da minha mãe, que ela comprou e acabou me dando desses aqui desde quando ela casou, ó. Desse faqueiro aqui, ó. Aí ela comprou e me deu esses aqui. Aí os que eu tenho mesmo é simplesinho. E esses assim, ó, tá vendo? Quanto é que tem um de cada cor e assim vai. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar um aí pra mim, tá? Ficou bem arrumadinho. Olha aí. Ficou tudo organizadinho, tá vendo? Tirei um bocado de coisa. Aí agora aqui o restinho de coisa que sobrou, pus aqui. E o que vier eu vou arrumar aqui desse lá, tá vendo? Agora é o próximo. Agora esse armário aqui, gente, eu só vou dar uma leve arrumada, porque ele já tá mais ou menos. E ele esse dia eu também já limpei. Tirei até algumas coisinhas aqui. Aí o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Eu uso essa vasilhinha aqui. Isso aqui é sujo, gente, de bombril, tá? Que eu quero mostrar pra vocês uma dica aqui que eu aprendi. Eu compro bombril e aí eu corto ele pela metade, gente. E vou colocando tudo aqui dentro, ó. Eu não coloco a bucha inteira, porque senão desperdiça demais. Aí eu uso ele sempre pela metade. Esse aqui eu corto de dois a três pedaços e coloco aqui. E aí o bombril dura muito. Aí eu tenho aqui dois pacotes, eu vou cortar. Esse mês eu já nem compro o bombril. Esse aqui, gente, ó. Tá um pouco escuro, mas é só pra mostrar pra vocês. Eu pego a bucha aqui, ó. Dou até uma esticadinha nela. Tá vendo? Aí corto. Uma. Duas. Deu três pedaços de bombril. Com um, na hora que eu for usar, eu só estico assim. Sofia, tô gravando. Aí, ó. Faço isso aqui. Tá vendo? Aí vai durar demais. E assim, gente, eu vou usar o mês todo. E, gente, com dois pacotes eu consegui encher esse pote aqui de sorvete. Aí agora ele vai durar um mês pra mim, olha. Agora eu vou arrumar esse aqui de cima, gente. Tem muita vasilha. Tem algumas coisinhas que eu acho que eu vou jogar e tirar e jogar até fora, que eu não uso. E tá quebrado. E tem muita tampa aqui de vasilha de sorvete. Essas vasilhas eu uso muitas das vezes nas gavetas pra colocar peça íntima, essas coisas, né? Então, eu vou começar tirando aqui. Tem bastante vasilhas. Eu vou tirar e logo volto aqui com vocês. Gente, já limpei tudo aqui, ó. E já arrumei tudo de volta. Tá vendo? Essas tampas que eu guardo, tá? Por causa das vasilhas que eu tenho ali. Aí aqui tem as vasilhinhas que as meninas gostam de almoçar. Aí eu coloquei essas vasilhinhas aqui de uma seguidora que me deu, que foi a Sônia. As outras duas dessas eu tô usando. E elas é muito boazinhas ali. Ficou uns copos. Tem uns copos de alumínio. Desse lado aqui, gente, ficou algumas vasilhinhas ali, ó. De as meninas levar pra escola, né? Quando ir. E aqui eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Que é isso aqui, ó. Essa garrafinha aqui, gente. É uma garrafinha que eu levava pra escola. Quando eu era do prézinho ainda. Eu era do tamanho de Sofia. Então, eu guardo aqui com muito carinho. Ela abre aqui, gente, como se fosse uma garrafa de café. Olha aí, gente, ó. Aí ela abre assim, ó. Olha lá como que é ela. A gente carregava aqui, gente, suco de framboesa, suco de tutti-frutti, morango. Aquele suco na época. Não era suco mesmo, não. Era uns quiçucinhos de 10 centavos que minha mãe comprava. Aí fazia e colocava pra nós levar na merenda. E eu guardo isso aqui, hein? Pera aí. E eu guardo isso aqui com muito carinho e amor. Quem tem é eu e meu irmão. E meu irmão guarda dele até hoje também. E a minha é essa garrafinha aqui, ó. Aí a gente abriu um pouquinho assim, ó. Aí tomava assim, ó. Ai, era delícia demais, gente. Aí eu guardo. Nossa, é o meu xodó. Esse aqui eu não deixo ninguém pegar, sabe? Eu não deixo ninguém usar. Esse aqui é o meu xodó mesmo. E aí, você tem alguma coisa da sua infância? Me conte aí nos comentários o que você tem na sua casa. E o que é o seu xodó, que é desde a sua infância. Gente, agora já estamos à tarde. Agora já são 5 horas da tarde. E até agora... Eu já tenho minhas plantas. É, ela já tá indo fazer o trabalho dela com minhas plantas. É, eu não terminei aquela hora porque eu tinha que fazer almoço. Aí eu parei o trabalho aqui rapidinho de limpar os armários, né? Terminei só esses aqui, ó. Aí corri lá, gente. Fui terminar o almoço, mas já ia chegar pra almoçar. Aí eu... Aí, como agora já tá tarde, aí eu tava fazendo outras coisas. Aí agora eu vou terminar de limpar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui agora à tarde aqui. Aqui, gente. Eu fiz aqui de novo um biscoitinho, ó. Aí, muitos de vocês me pediram a receita. E eu vou trazer a receitinha pra vocês. Eu só tô me preparando aqui, mas logo, logo eu vou trazer. E, gente, vocês podem ter certeza que esse biscoito é maravilhoso, viu? É muito gostoso. E dessa vez eu aprendi um outro jeito que fica muito saboroso. Ele fica, assim, bem sequinho, ó. Ó o barulhinho. Ele fica bem sequinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele fica bem sequinho, crocante. Fica bem gostoso. Aqui é açúcar com canela. Tá vendo? Que fica muito bom também. Esse armário aqui, gente, olha. Eu vou mostrar pra vocês a situação e depois eu vou mostrar o resultado, tá? Porque ele é bem ruim da gente estar mostrando. Porque, olha, ele é aqui perto da geladeira, ó. Olha lá. Ali é a minha farmacinha, ó. A vasilha cheia de remédio. Aqui é onde fica a rosa. Ali tem o negócio de espremer laranja. Olha lá. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.